Com a aproximação do Carnaval, o Museu da Cidade preparou uma exposição fotográfica em Governador Valadares. Centenas de imagens mostram uma das festas mais esperadas do ano na mostra que leva o nome de Décadas de Ouro do Carnaval. Pode balançar. Quem olha para esta manchete, Carnaval bate recorde de público, tem dificuldade para acreditar que o título faz referência à folia em Governador Valadares. Atualmente, a festa Momesca é tímida na cidade, que no passado já viveu momentos gloriosos. O recorte é de uma edição do Diário do Rio Doce de 2002, informando que mais de 135 mil foliões passaram pelo município naquele ano. As informações estão abertas ao público na exposição fotográfica Décadas de Ouro do Carnaval. Na década de 50, nós temos, por exemplo, a Boate Normandia, que foi as ruas com a serpente no carro alegórico. Nós temos o Bafo de Bode, Unidos do Ritmo e outros diversos blocos formados por populares que nessas décadas saíram as ruas da cidade que marcaram. O evento mostra que os anos de ouro foram entre 1930 e 1990. Mesmo antes de se chamar Governador Valadares, o distrito de Figueira do Rio Doce contava com blocos tradicionais. Depois, com a emancipação política, vieram as festas nos clubes e as micaretas, que solidificaram ainda mais o período carnavalesco. Em alguns momentos, na década de 50, na década de 70 e na década de 80, tivemos o chamado auge do carnaval de rua, nos moldes de que hoje é o carnaval do Rio de Janeiro. E aí, depois, na década de 90 e inícios da década de 2000, nós tivemos uma outra configuração desse carnaval, que foram os carnavais fora de época, as micaretas, constria elétrons e aí por diante. Com relação à competição das escolas de samba, a pioneira foi a Milionários do Ritmo. A partir dela, o carnaval se tornou mais competitivo e profissional. Outras escolas surgiram. Principalmente na década de 50, essa competição foi mais acirrada. É justamente por isso. Existia o carnaval de clubes. E a partir daí, os populares, que não tinham condições de ir para esses clubes, começaram a criar seus próprios blocos. E aí, quando o carnaval foi para a rua, para os desfiles, essa competição, uma competição saudável, claro, passou a surgir. De acordo com a memória do Museu da Cidade e livros que abordam o carnaval valadarense, foi este o carro alegórico, chamado de Eva, o mais aplaudido no fim da década de 50. Ele foi decretado pelo público como o vencedor, mas não levou o título. O desfile foi criado justamente para atender a população que não conseguia ter acesso às festanças dos clubes. A questão do conservadorismo, na época, não permitiu que esse carro, que no imaginário popular foi o melhor, levasse a premiação. Então, assim, uma questão mesmo de conservadorismo. E viva a folia, né?